Neste sábado, ano de 1080, a Espanha devastada pela Guerra Santa, uma época de sofrimento. Ajuda-nos por favor, pai, manda-nos alguém que nos leve para a luz. A época de Rodrigo de Bivar. Deus Todo-Poderoso, agora chegou a hora da minha aprovação. Um homem que se sobrepunha aos reis. Não posso oferecer lealdade, nem reconhecê-lo como meu senhor. Sua amada, a Espanha. Sua companheira, a Espanha. Pela Espanha! Espanha! É o CID, uma superprodução do cinema com Charlton Heston, Sofia Loren. Super tela especial, neste sábado, nove da noite. Rede Record. Faltam apenas quatro dias para o centenário da Antártica. 1991, o ano do centenário da Antártica. Há cem anos, ela nunca faltou um aniversário. Esteve em todas as festas. Nunca perdeu um batizado, um casamento. Participou de vitórias, comemorou copas e títulos. Inaugurou ruas e monumentos. Há cem anos, ela faz parte da vida dos brasileiros. Antártica, um século produzindo qualidade. 1991, ano do centenário da Antártica. E aí, amiguinho, acesse os cordeiros. Daqui a pouco, devemos de muitas brincadeiras da Casa Mágica. Estamos esperando você. E aí, se você é recorre.